Lu 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 O meu sonho, o moço, o moço, o moço, o moço, mag e ocarina O nosso, o moço, o moço, o moço, o moço, mag e ocarina Pará, 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 tive sonho meu Musso, 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 mag e ocarina Musso, 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 mag e ocarina Moço, 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 mague ocarina Para, 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 tem que sonho meu Para, 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 tem que sonho meu Moço, 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 mague ocarina Moço, 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 mague ocarina Moço, 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 mague ocarina Para, 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 tem que sonho meu Paratipi sonho meu Busso, musso, 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 mague e Ucarina